CAPÍTULO 1 O INÍCIO CIDADE DE CHONGNA Cadê? O ladrão? Noberco, vamos esperar os outros dois. Não eu resolvo isso sozinho. Tome cuidado, ele pode estar armado. Para onde você está indo ladrão? Como responsável pela gloriosa família do amor enterrado, como eu posso ser encurralado por dois moleques? Eu vou te mostrar como é o nobre de verdade. Já cansei dessa merda. Aí, para. Sujou minha roupa nova, af. Bom, vamos encontrar os outros dois, certo? Escondida. Achei, já acabaram, isso foi rápido. Valeu para quem assistiu até aqui. Até mais um forte abraço. Se tiver bastante joinha eu trago mais.